A cidade de Itaió recebeu neste final de semana a Orquestra Sinfônica de Lages para o concerto Tempo de Pandemia. Esperança, reflexão, união, amor, vida e fé. E foi realizado na Igreja Matriz Cristo Rei. O concerto, regido pelo jovem e competente maestro, apresentou canções que inspiram a meditar no amor de Deus. Organizado durante a pandemia, o concerto visita diversas cidades catarinenses, levando a boa música a todos os homens e mulheres de boa vontade. Os membros da orquestra acreditam que a cultura, tão diversificada em nosso país, é um elemento agregador e que a arte forma cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, quebrando paradigmas e unindo o improvável. O evento foi organizado pela Casa da Cultura em parceria com a Igreja Matriz. De Andro, para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. De Andro, para a Rede Web TV.